Olha gente, promessa é dívida, mostrei no começo do programa, a polícia está à procura de um motorista que provocou um acidente Pra lá, pra lá de doideira, Fernanda Moraes Era madrugada, o motorista do Palio Prata entra na rua Lafayette Vasconcelos, perde o controle e bate na casa Com o impacto, o veículo derruba a parede da cozinha Em seguida, a pessoa que dirigia o carro da marcha ré e foge Os donos da casa não estavam no local no momento da batida Foram os vizinhos que avisaram sobre o acidente Agora, eles esperam identificar e encontrar o motorista do carro para que possa arcar com o prejuízo Gente, o que esse cara arrumou, hein? Ele entrou na curva ali, ó Do jeito que ele entrou, ele foi Entrou dentro da sala do povo, meu Deus Nossa Parece a cozinha, né? A copa ali, não sei Gente, poderia ter sido uma tragédia, né? Se tivesse alguém ali perto da parede, ia morrer fatalmente, né? Porque ia ter o impacto da batida, a parede caindo em cima E ele parou, não é? Deu linha, filho Deu linha Ó Só deu uma rézinha E tacou Foi em frente como se nada tivesse acontecido Anjo, que luta, hein? Por isso que eu ouso a duvidar, né? Se ele estava sóbrio Provavelmente, pode ser que estava no estado do lobisomio da mente Por que que ele fugiu? Acidente que acontece qualquer um, né, gente? Agora, fugir que não pode E aí